Que as rodas culturais possam fluir Enquanto a resistência a norma vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasco Vai escolher, vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Só tem duas opções, não que se eu vai escolher Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Go, 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 go Fala, não vai ver certo Meu vídeo vai te matar E olha só que hoje eu vou te estraçalhar E o papo é redondido a pula da boa vista E olha hoje que eu não quero uma boa vista E o papo é reto E o moleque vai chegando num assunto certo Eu vou chegando para te estraçalhar E o x3 hoje vocês dois vão matar Eu fiz a ideia, aquecimento Eu faço hip hop e isso é um movimento Ele fala que me mata Esse movimento Você me estraçalhou Mas não deixou um fragmento Por isso você nunca vai me destruir Mas nunca você vai ser um Com o MC você vai me matar Eu vou pro céu pra meus irmãos Só mais uma estrela que vai pra constelação Só que se é mentira na base, meu mano, você é cabaço Constelação Quem tá fazendo o papo agora que é o x3 E dando desse jeito, você já dá lampada O riso na rocinha, você é piada O cara tá enferrujado nessa quebrada Mas você é pra que tem a ideia lubrificada Só que você não pega Eu faço fisca e meu mano Você arrega Aí, realmente, você arrega Você manda a vida ruim, lubrificado Mano, se preserva Tá ligado, tô enferrujado Se pá Mas agora vou te matar Menor Não começa a gargalhar Porque não vai dar pra rir Depois que eu te derrar É isso Primeiro round daquele jeitão Sininho, meu família Isso aí, apertação Vocês ouviram aí, mano, os MC Vitou pra outro, vitou pra outro, certo? DJ Gordido confia Então confia, só confia Tá ligado, família? Por meu lado esquerdo, eu tenho o Mano Léo e CH Barulho só pra quem achou que foi Mano Léo e CH, família! Tá bom Tá do meu lado direito, eu tenho o de Porto e XT Barulho só pra quem achou que foi o de Porto e XT, família! Saiu, sem desmerecer ninguém Mano Léo e CH, dá um a zero Solta aqui, diretozão! Eu posso começar a litar um suave? Ah, aí, levanta a mão, senhorão Vem, 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 vem Vou pro chão, grita aí, aí Se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita em hippie! Se tu ama essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita em hippie! Aê, satisfação! Aê, 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 aê! Satisfação! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê Mas você falou que hip hop é uma sua vida Já está em contradição aqui Já não veio pra somar, não faz o problema de dividir Mano, calma Eu vou chegar aqui na estrada, porta Eu vou chegar no artefato, me morra, vai na rede, olha Eu acho que tu tá tomado, porta Ei, 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 tu tá ligado, se pá Eu já passei um tanto desleixado, mas eu não passei Vou cobrar o tempo que foi passado Se tá ligado, meu mano, porque eu tô do meu estado A rocinha é o hip hop, eu trago no meu dedado Aí no improviso, eu faço freestyle, sabe isso? Quem me vai ter pico? Isso é meu habitar aqui, eu habito Mano, eu gosto do rap e faz pressão, então elas eu multiplico Barulho pra batalha, família! Família, batalha não vai ter que me silêncio, meu mano Barulho pra batalha, família! Aí, cês ouviram aí, mas já me sigam, gritou, parou, grita com o outro Tio, tá aquele jeitão Todo lado direito eu tenho um x-teio de porro Barulho só pra quem achou que foi x-teio de porro, família! Aí, isso é diferente, é aquele jeitão Turma lá de esquerda eu tenho um manuel sh-h Barulho só pra quem achou que foi manuel sh-h, família! Tá com piada, família! Manuel sh-h, família! X-teio de porro, cê! Manuel sh-h pra próxima!